Bom dia pessoal, hoje nós vamos fazer uma receita super gostosa dietética com lentilha e cebola roxa com temperos de cúrcuma e curry. Então vamos lá para os ingredientes. Música 20 gramas de lentilha verde, uma garrafa de atum natural, uma cebola vermelha, seis pitadas de pápica, seis pitadas de cúrcuma, quatro pitadas de curry, duas colheres de vinagre, duas colheres de óleo de oliva, salsinha, sal fino e pimenta. Então primeiramente você pegar o sal grosso e vai jogar dentro da água um molhante. Pegar lentilha verde e vai jogar 200 gramas na água quente. E deixar cozinhar. E durante que as lentilhas estão cozinhando, durante 20 minutos, a gente corta as cebolas. Mas como fazer para que a cebola não pique os olhos? Bem, você precisa ser alto para a cebola não poder chegar nos seus olhos. Então tem que nascer de novo se você não é alto. Também eu tenho um conselho de cortar a cebola na água. Eu faço isso, eu não sou tão alta do que o senhor, mas eu corto na água. Agora você pega uma caixinha de atum, vai esvaziando a água. Vai esvaziando toda a água. E vai esvaziando, e vai esvaziando em metas. Dentro de uma xícara, ou uma coisa desse tamanho, você que escolhe, a gente vai colocar os temperos dentro de uma xícara, a gente vai colocar os temperos, mas você vai cozinhar mais você vai saber quanto que tem e depois você pode ajustar também a seu gosto. Aí vai pegar uma paprika, aquele doce, vai adicionar um pouco de, era escrito cúmã, mas antes a gente não tem cúmã, mas tem cúmcuma. Então cúmcuma é um gosto parecido, então vai colocando. Tem que saber também que o cúmã mistério ativa, para ser bom para a saúde, com a pimenta. A pimenta do reino ativa os outros espinhos que tem. E o curry. Eu gosto muito de curry, eu prefiro esse gosto que os outros, então vou colocar um pouco mais. Também a gente não tem salsinha, então eu vou pegar outras espiças, eu vou pegar basilico e eu vou colocar no lugar da salsinha. Então pessoal, agora eu vou fazer um vinagrete bem básico, mas vocês podem adicionar os ingredientes que vocês quiserem. Aqui eu estou adicionando um pouco de mostarda, vou adicionar também um pouco de vinagre, coloca proporcional a quantidade de mostarda que você colocou. Nós adicionamos também um pouco de óleo, pode ser aquele óleo de cozinha, óleo de oliva, tanto faz. Vamos mexer, agora a gente mistura eles. Melhor bater com um garfo. Você vai ver que ele já começa a ficar mais homogêneo. E é só misturar e voilà, está pronto o seu vinagrete. Também se você quer uma vinagreta com outro gosto que se chama, pode ser coctel ou tartar, tem tipo de maionese com pimenta do reino, com tomate, vai dar para sua vinagreta um gosto diferencial. É o meu Edu que fala diferencial, de verdade eu não sei se dá para dizer diferencial desse assunto, mas como ele fala sempre diferencial, eu falo também. Estou aprendendo com ele, viu? Então, essa receita é super básica. Vai adicionando o que você quiser para fazer um molho mais elaborado. Como você sabe que elas estão boas ou não? A gente vê se ela está muito mole ou se ela está muito dura. De verdade, acho que depende do gosto de cada um. Mas, para uma salada, é melhor que ela seja um pouco cruciante. Está perfeito. E agora a gente vai escorrer a água. Agora, nada mais sempre que misturar tudo. Pensa que é uma salada e vou reservar uma hora na geladeira para que dá uma melhor misturada. Porque aí as lentilhas ainda são quentes. Precisa também a cebola dar gosto aos outros alimentos. Então, mistura tudo e reserva uma hora na geladeira. E aqui, gente, chegou o momento de provar. O melhor momento que tem. O melhor mesmo. Está cheirando forte, hein? Então, a gente já preparou algum prato aqui. É só provar. Não esquecemos da garrafa do brasileiro que provar as coisas da França. Ele e Chico, a gente não pode fazer sem. Vamos lá. Obrigado, meu amor. De nada. Vamos lá. Ficou uma delícia. A espécie. As espécies combinam super bem juntas. Todos os temperos. Todos os temperos ficam super bem juntos. E a cebola dá o gosto um pouco forte para relevar o prato. Cebola roxa, viu? Não aquela, como se chama? A cebola normal. A cebola normal. E o persil, não. A salsinha. A cebola normal. 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 Não é muito forte. É só um chá, sabe? A gente sente bastante, também, o atum duroado. Que dá um sabor todo especial na salada. Dá. E se sente todos os sabores? Uma harmonia deière. É um sabor mesmo. É, né? Não é um gosto fraco. É um gosto bem forte. Sabe, dá aquele, um sabor especial, tipo, não é o prato que você come todo dia, é bem fresquinho, não esqueça de botar a reserva uma hora antes de comer, assim todo o sabor vai se misturar junto. Isso aí, eu recomendo, se você quiser fazer em família, preparar um prato. Super fácil de fazer, dá pra fazer em família. Nota 10. Então, justamente falando de nota, quanto você recomenda pra um brasileiro fazer isso na casa dele, provar e amar? Uma escala de 1 a 10. De 1 a 10. 10. Uau! Nossa, 10, meio gente, tem que fazer. Uma delícia. Então, pessoal, você gostou das dicas da receita? Nós vamos ficar aqui comendo. É isso aí. Então, se você quiser receber novos vídeos, ativa o sininho, não se esqueça de inscrever no canal, dá um curtir e comenta. Comenta porque ajuda muito gente. E não esqueça de compartilhar com seus amigos, porque daremos de compartilhar nossa experiência com o mundo inteiro. Um comentário de vocês é muito importante, que nos motiva a continuar fazendo esse trabalho, esse conteúdo pra vocês. Até a próxima, pessoal. Boa semana, tchau. Tchau, voa.